O que muda assim, ver o time nessa formatação, o que pode ser diferente para ti do primeiro semestre, para esse segundo, nesse novo esquema tático? Acho que não vejo problema algum, vem jogando antes da parada da Copa, o time veio, está mais qualificado, o time fizeram muitas contratações e a gente espera trabalhar esses dias que tem para trabalhar para poder fazer um bom jogo contra o Goiás. Agora, deu para perceber claramente no treinamento, muito bom o trabalho de vocês agora aqui no campo suplementar do Estádio Olímpico, deu para perceber que o Grêmio tem muitas boas opções e aí a concorrência vai ser muito dura pela titularidade na equipe. Sim, estamos fazendo um bom trabalho, estamos fazendo um trabalho físico também, muito bom. Time grande, time grande, todo time grande tem concorrência, a gente tem que estar treinando bem, tem que estar bem todo dia para poder aproveitar as oportunidades. E essa concorrência, Dudu, ela vai aumentar cada dia mais, especialmente pelo fato dos reforços que o Grêmio acabou trazendo. Você vê que tem alguma certa vantagem por ter sido titular no primeiro semestre? Acho que não, acho que agora parou, a parada faz começar tudo do zero e o Anderson tem que, qual time que ele for pôr, tem que estar sempre disposto a ajudar o Grêmio. E os reforços que chegaram também estão com isso na cabeça, de vir para ajudar o Grêmio no campeonato. Agora claramente o Anderson testou dois esquemas, o que já vinha, ou pelo menos trabalhou dois esquemas nessa manhã, o que já vinha sendo utilizado com os dois volantes, os três homens de ligação e o Barcos na frente. E um outro, num volante centralizado, uma linha de quatro e o Barcos na frente, um, quatro, um. O que muda para vocês, independente da nominata dos jogadores, o que muda nesses dois esquemas? Acho que a diferença é que vamos ter um volante só para marcar, mas os meios também que jogam por dentro marcam muito bem. E a gente tem que ver, tem que trabalhar muito, porque esse também é um esquema que se a gente sair muito vai oferecer muito contra-ataque para o adversário. Mas é trabalhar, trabalhar esses dias que faltam que a gente pode começar bem o campeonato. Eu queria que tu primeiro explicasse essas variações que o Anderson testou hoje. Ele fez duas formações com o 4-1 e o 4-1 e o que surpreendeu a gente foi que vocês já pareciam estar acostumados com isso. Como é que faz para a equipe entrosar e entender realmente essa proposta do treinador, que é diferente do que estava sendo aplicado no primeiro semestre? Eu creio que tampouco muda muito. A gente já está adaptado a essa filosofia do trabalho dele. A gente já vem trabalhando junto há seis meses e sabe o que ele quer da gente. E com o tempo a gente vai assimilando melhor as ideias. E eu creio que no segundo semestre a gente vai jogar ainda melhor do que no primeiro. Como é que é para ti essa volta, jogando agora pelo que foi testado junto com o Rodolfo? O que muda para ti de jogar com ele, sendo que é uma nova dupla? Eu creio que o Grêmio tem um plantel muito qualificado. Veio jogadores para ajudar. E a gente tem em cada posição concorrência de outros jogadores. É importante para fortificar o grupo. E creio que o Grêmio só ganha com isso. Jeromel, no início da temporada, muitos se perguntam por que você ficou muito tempo no banco de reservas esperando para ser titular. Agora, com o treinamento que a gente viu hoje, aparentemente você pode ser o titular no segundo semestre. Você já se sente pronto para isso? Bom, eu creio que o Grêmio tem um plantel muito qualificado, igual disse anteriormente. E quem jogar vai dar conta do recado. A gente está aí com a melhor defesa do campeonato. E não é à toa. Todo mundo que vem jogando vem demonstrando se está pronto para isso. E no primeiro semestre a gente ganhou praticamente todos os jogos, até a final do gauchão. E claro, se você não toma gol e ganha todos os jogos, é difícil que seja uma oportunidade. Você tem que respeitar o trabalho de quem está fazendo, bem feito. E todo dia eu tenho trabalhado para ganhar meu espaço, assim como os outros jogadores. A conversação técnica da direção falou muito sobre as contratações darem novas opções para a equipe. Felipe Bastos com jogada de bola parada. O Matias, um jogador que sabe chegar na frente. O Juliano também, um jogador que sabe conduzir e sabe concluir. O que agrega para vocês terem essas variações? E no que isso pode ajudar para um campeonato longo em pontos corridos? Bom, a qualidade é sempre muito bem-vinda para um campeonato tão longo. Assim que tantos jogos estão em um período curto de tempo. Eu creio que a qualidade é fundamental para a gente ter concorrência. Concorrência é competitividade. Isso o Grêmio só ganha com isso. E como veio jogadores de qualidade, igual você mesmo disse. Eu creio que a gente vai ter muito mais opções. O treinador, num jogo que está difícil, ele põe uma situação e a gente sai com a vitória.